Hello my girl, comprei um automóvel pra você não mais andar de condução Cheio de esperança, eu estou my love, quero que entenda que é pura minha intenção Que lhe agradar, girl, não sei se você sabe, pra mim qualquer esforço nunca é demais Desde que seja para ver, vou ser feliz, isto basta A ideia desse nosso encontro é mostrar que o samba, ele não é uma coisa só Existe muita variedade ao longo de mais de um século de história de samba Meu amor que estava aqui, eu não vi onde estará Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Minha gente, cheguei agora, minha gente, cheguei agora Minha gente...